A Central terá a função de adequar o cumprimento de penas alternativas, que são aquelas aplicadas a indivíduos que cometeram delitos de menor potencial ofensivo. O apenado que recebeu uma substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ele é encaminhado à Central, e a Central, entre todas as entidades conveniadas, vai analisar o perfil daquele apenado, vai ver das suas possibilidades e das suas capacidades e vai fazer o seu encaminhamento para aquela entidade em que ele tiver melhor ingresso. Antes, o trabalho de encaminhamento dos condenados ao cumprimento das sentenças era feito pelo Serviço Social do Judiciário, que acumulava demandas. O nosso espaço na pauta deles era reduzido e via de consequência, pelo volume que a gente tinha, a gente estava com dois anos de prazo para esses primeiros atendimentos. E isso, na nossa ótica, retira completamente o efeito pedagógico da pena. Nesse período, entre 2017 e agora o início de 2019, a gente teve um represamento dessas pessoas condenadas e que não puderam dar início ao cumprimento da pena. Esse represamento gerou um acervo de 300 e poucos processos. Agora, com a Central, a gente está recuperando, está conseguindo restabelecer, porque assim que sair a condenação, o atendimento vai acontecer de imediato. O presidente do Conselho da Comunidade de Novo Hamburgo ressaltou a importância da Central para o município. Desta forma, sim, nós vamos conseguir reinserir, de fato, as pessoas na comunidade. Esse é o objetivo e eu tenho certeza que será alcançado, porque vi que as pessoas que vão integrar esse trabalho são plenamente aptas para isso e merecem nosso respeito e a nossa colaboração, tanto quanto possível. A Central será mantida com verbas das penas e medidas alternativas do Judiciário Gaúcho e agentes da SUSEP ficarão encarregados de acompanhar o cumprimento das penas. O atendimento será estendido às famílias dos infratores. Esse atendimento repercute diretamente na questão da superlotação carcerária e na questão da violência urbana. Por quê? Porque se nós fizermos um bom atendimento e esse sujeito efetivamente for reintegrado, for integrado às políticas públicas do município e do Estado, ele não reincidirá. E daí, isso irá repercutir diretamente lá na segurança pública, tanto do município quanto do Estado e na questão da nossa superlotação carcerária, que é um problema sabido por todos. Além de Novo Hamburgo, em breve, Caxias do Sul e Porto Alegre deverão contar com unidades da Central.